Agora eu vou mostrar o drama de um homem que por pouco não perdeu a vida, ele e a mulher dele. Nós conseguimos o flagrante desse homem dizendo que estava dirigindo bêbado. Ele não sabia que estava sendo filmado, ele confessou, gente. Ele confessou, quer ver? Tá certo. Com a cabeça machucada e dificuldade pra andar, o Rudinelli abraça a família aliviado. O zelador foi atropelado por uma moto e por pouco não morreu. Eu olhei pra trás, a moto veio em toda a direção, né? Perdeu a direção e veio pra cima de mim. E o cara, o rapaz embriagado. Na hora que a moto veio, não teve nem como mais? Não, não. Só deu tempo de olhar pra trás e esperar pra uma casa. O acidente foi em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. De repente morrer, né? Porque até então não tinha visto o estrago, né? E quando a minha esposa estava com um papel, com um pano e o socorrista chegou, ele pediu pro Tatiana pra ver. Pela afeição dele, que ele olhou o estrago, eu me preocupei. Aí eu me preocupei. O Rudinelli estava juntamente da esposa, os dois caminhavam aqui nessa calçada, indo em direção à casa de um familiar. Quando de repente, veio uma moto em alta velocidade, nesse sentido, totalmente descontrolada. A mulher conseguiu se salvar, mas o Rudinelli foi atropelado e caiu aqui. A gente percebe algumas marcas na pista. Tem também até um pedaço do capacete do motociclista. A suspeita é que ele estava embriagado. O condutor da moto teve apenas ferimentos leves. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas assumiu ter bebido. O senhor não quis fazer o teste do bafômetro por qual motivo? Eu não quis. Porque o senhor não quis? Não. Tá certo. O senhor falou que bebeu. Olha aí. Rudinelli trabalha como zelador, mas agora está afastado. No dia seguinte ao acidente, ele teria uma entrevista para um novo emprego, com um salário maior. Mas acabou perdendo a vaga. Avisei, mandei uma mensagem, avisando que eu não vou poder estar comparecendo. E a pessoa também lá, a entrevista, também não vai poder aguardar, né? Porque eles também têm pressa de pôr um candidato. A mulher de Rudinelli está bastante abalada. É difícil esquecer a cena que presenciou. Para ela, o marido está vivo por um milagre. Foi Deus. Deus que permitiu, pôs a mão na vida dele ali. Agora, o zelador vive uma rotina diferente. Precisa comprar remédios e sente muitas dores. O que indigna é que o motociclista saiu ileso. Nem foi preso. A pessoa bebeu, já viu que já ficou... Ele sabe que vai acontecer algo ali. Não tem como... De 100, 99% é que vai acontecer um acidente. Ainda sobre essa reportagem, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o motociclista foi socorrido ao pronto-socorro e submetido ao exame para constatação da embriaguez. Assim que finalizados, os laudos serão analisados pela autoridade policial. O caso foi registrado como lesão corporal, embriaguez ao volante e atropelamento.